A Comissão de Meio Ambiente se reuniu no último dia 23 para discutir o projeto de lei que cria cemitério e crematório público para animais domésticos. A comissão propôs um substitutivo ao projeto para que também se implantasse um crematório público para pessoas. O presidente e vereador Guti do PSB explicou as decisões. Nós deliberamos alguns requerimentos, algumas respostas de ofícios e também dois projetos em específico. Um que será feito, a gente vai recomendar que o gabinete do vereador faça um substitutivo quanto a criação de crematório aqui na cidade para fazer algumas adequações.